A fita foi gravada por uma tal de Clarice. Será que fizeram casados? Tô gravando uma fita pra você. Quem sabe ouvindo música, ao invés de ouvir a minha voz, você entende que eu tô querendo falar. O problema não é te escutar, Clarice. O problema é te entender. Você sabe por que essa fita me fascina tanto? É uma declaração de amor de uma pessoa que tá indo embora. Oh, hello! Happy holiday! O que é isso? Excuse me, are you getting that? No. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, boa noite. Dois casais, um apartamento de Oscar Niemeyer e uma fita cassete com canções que já embalaram o amor de muita gente. Com uma comédia romântica, despretensiosa, a diretora estreante Joana Mariani levou o prêmio da crítica de melhor filme nacional na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A ideia era um pouco pegar essa coisa dos princípios e dos fins, né? E, de certa forma, essa representação do que está começando como fresco, novo, né? Então, a Bruno Gagliassi e a Marina Rui Barbosa, um casal jovem, solar, e o que está terminando como uma coisa mais densa, né? Mais intensa, o Julinho Andrade e a Luísa Mariani. E essa é a forma que a gente encontrou de contar essas duas histórias, unindo elas através da música, através dessa fita cassete que permeia as duas histórias. Quero me separar de você. Você está de ressaca, Clarice. Eu já te disse que te amo hoje. Hum, hoje ainda não. Te amo. As músicas e o roteiro. Quem veio primeiro? O roteiro. Eu fiz um primeiro playlist. Da minha cabeça, eu acho que muito a ver comigo. Aí foram entrando pessoas no projeto, né? Então, desde os roteiristas sugerindo coisas, passando com a entrada da Maria Gadu, como produtora musical, ela veio com muitas sugestões. Quem levou o Gilberto Gil para o fim do filme foi o Bruno Gagliassi. Olha aí, eu ia dizer, eu ia falar, com participações musicais luxuosas. Foi o Bruno, foi o Bruno que falou, não, tem que ser o Gil, tem que ser o Gil, tem que ser o Gil. Eu falei, vamos então, Gil. Faltou falar do apartamento, que é o outro personagem, né? Dessa história toda. Foi sorte. Sorte, assim, no sentido de que eu fui, eu passei algumas semanas no centro. Aí, quando eu vi de fora, eu falei, cara, definitivamente é esse. E aí, quando eu soube que era do Niemeyer, eu falei, não, é esse. É esse. Tipo, não precisa nem mais procurar, a gente foi fazer. Mas aí, a questão era que era na Praça da República, tinha uma variação de luz muito grande. Então, a gente pegou a planta do Niemeyer, aí o nosso diretor de arte reproduziu esse apartamento aí em estúdio. Então, tudo que você vê ali, que foi filmado na sala, no quarto, na cozinha, aquilo ali é um estúdio. Tudo que você vê pela janela é um painel de LED gigante. Porque a gente ficou duas semanas em cima do prédio filmando tudo. Aí, a gente escolheu o que a gente mais tinha gostado, corrigiu a cor, mexeu na cor, fez o que a gente queria. E aí, a gente passava. Mas era em play, né? Então, é muito legal, porque acende luz, apaga a luz, passa helicóptero, passa avião. Eu não quero mais dormir quando eu não tenho sono. Eu não quero mais sorrir quando eu estou irritada. O que você não queria fazer nesse filme? Eu não queria que ele fosse pesado. Eu queria fazer um filme que dialogasse com várias pessoas. Então, se você quiser ver ele como um filme cabeçudo e quiser ir a fundo lá na última camada da cebola e falar sobre o âmago das relações, você vai. Mas também, se você quiser ver uma comédia romântica, entendeu, fofa, onde tem cenas legais e você vai ver um casal, também dá, assim, sabe? Eu acho que é o cinema que eu gosto. E esse filme, Todas as Canções de Amor, entrou em cartaz hoje. E agora nós vamos falar de outras estreias nos cinemas, começando com Chacrinha, o velho guerreiro do Andrusha Waddington. Exatamente, também está entrando em cartaz. É a trajetória do Abelardo Barbosa, desde que ele largou a faculdade de medicina para ser locutor de uma rádio até virar o velho guerreiro. O apresentador de TV mais popular do Brasil inventou uma persona única e foi uma grande influência, inclusive, para a tropicália, por exemplo. Aliás, foi no programa dele que muitos artistas da música brasileira se revelaram. Agora vamos destacar um filme mexicano, que é uma comédia dramática, meio suspense, assim. O filme se chama Museu, é do Alonso Ruiz Palacios. Tem o Gael Garcia Bernal como um dos protagonistas. Ele, junto com um amigo, eles vão invadir o Museu Nacional de Antropologia da cidade do México. Os culares vão roubar 140 peças pré-hispânicas. Foi um grande sucesso no Festival de Berlim. Vamos ver as imagens. Objetos tão importantes e valiosos como os antes mencionados foram substraídos por mãos criminales. O Instituto Nacional de Antropologia e História alerta contra esses vândalos inimigos da sua história e da sua herência. Os que disseram, eles são gente miserável, sem passado, sem futuro. Como havíamos quedado, se os vamos mostrar e ele nos vai levar aí com seu cliente. Como vão convencerlo de mover uma marca tão caliente? Estão buscando por todas partes. Chiba, necessito que me ajudes. Meu papo te vai matar. Crees que deveríamos regressá-las? Nós saquéssemos tudo isso. O filme começa com um roubo, depois parte para a estrada, vira um roubo de movie, um filme de estrada. E é baseado, inclusive, em fatos reais. Essa história realmente aconteceu. Os dois caras, amigos, roubaram. A polícia não conseguia localizar, porque era impensável que aqueles dois personagens, aquelas duas pessoas, fossem roubar o museu. Foi um grande sucesso no Festival de Berlim, inclusive, levou o melhor roteiro neste ano. Agora vamos para outro filme. Você gosta de animação? Animação tipo para toda a família? Tem o Grinch, que está entrando em cartaz hoje também. A animação, aliás, antes de ser animação, passou aqui no Brasil. O Grinch ficou famoso pela interpretação do Jim Carrey, num filme do Ron Howard, no ano 2000. Aqui nós temos a mesma história. O Grinch é aquele personagem verde, mal-humorado, que odeia o Natal e vai fazer de tudo para estragar a festa natalina da cidade de Kenlândia. Agora tem um filme que é uma mistura entre filme de guerra e filme de terror, se chama Operação Overlord. Exatamente. Este filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial, quando um grupo de praquedistas americanos é arremessado, literalmente, numa pequena cidade, vilarejo francês, ocupado pelos nazistas. Acontece que eles vão dar de cara com cientistas alemães que estão fazendo experimentos para tornar os soldados de Hitler super soldados, quase imbatíveis, verdadeiros zumbis de guerra. Aí entra ação, violência, muito, muito, muito sangue. É um filme bem gore, bem sanguinolento. Aliás, um pequeno detalhe, a produção é do J.J. Abrams e tem tudo para agradar a quem gosta do gênero. E de amanhã até domingo, ou seja, do dia 9 até o dia 11, acontece a primeira Mostra Cinema e Liberdade que vai acontecer no Cinearte, ali no Conjunto Nacional de São Paulo. Entre os filmes vai passar esse que vocês estão vendo aí, Laranja Mecânica, do Kubrick, sempre acompanhado de discussões sobre o momento no que nós estamos vivendo hoje. Outros filmes que também vão passar O Ovo da Serpente, do Bergman, Roma, Cidade Aberta, de Rossellini, até Memórias do Cárcere, de Nelson Pereira dos Santos. Maiores informações estão no site mostracinemaliberdade.com.br Muito bem, agora a nossa dica de quadrinhos da semana. A Selva, uma comunidade de barracas e containers em Calais, conhecida cidade portuária da França. Ali todos são refugiados em busca da chance de atravessar o Canal da Mancha e chegar ao Reino Unido. Não é tão simples. A fronteira está fechada para eles. Ao mesmo tempo, as condições de vida no acampamento, monitorado pela França, são precárias. Mas que opção eles têm? Se nos países de origem enfrentam guerras civis, fome, falta de esperança. Voluntária na Selva, a canadense Kate Evans traz o drama dos refugiados para as páginas dos quadrinhos. Uma história real. A Selva chegou a abrigar quase 10 mil pessoas e foi fechada há dois anos. Refugiados à última fronteira é uma nova perspectiva para uma das questões mais urgentes da humanidade. O lançamento é da editora DarkSide. E se você queria ver o Ed Sheeran no Brasil no próximo ano e não conseguiu ingresso, seus problemas acabaram. A procura foi tão grande que vai ter show extra em São Paulo no dia 13 de fevereiro no estádio do Palmeiras. Para o dia 14, os ingressos estão esgotados. Sheeran também vai tocar em Porto Alegre no dia 17, no estádio do Grêmio, com direito à carga extra de entradas para dar conta de todo o público. O britânico esteve pela última vez no Brasil no ano passado fazendo apresentações apenas em voz e violão. E amanhã o americano John Spencer vai lançar o primeiro álbum solo. Você deve conhecê-lo das bandas John Spencer Blues Explosion, Hive Trash e muitas outras. Em quase 30 anos de carreira, essa estreia solo é quase um acidente. O disco Spencer Sings the Hits deveria ser apenas uma promoção para ser vendido durante a turnê conjunta com a banda Melvins. Mas os fãs pediram e, por isso, o álbum agora é para valer. E os vídeos, como sempre, são um capítulo à parte. Nós vamos terminar o Metrópolis, então, com um deles, Do The Trash Can, cheio de imagens antigas e referências aos filmes B. Tchau e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri